Entrevista coletiva e de apresentação do volante Romulo, recém-chegado ao estádio Alfredo Giacone Mais um reforço do Juventude para a temporada de 2022 Romulo, seja bem-vindo ao estádio Alfredo Giacone, ao Esporte Clube Juventude Muito obrigado E eu repasso a você as perguntas da imprensa de Caxias do Sul A primeira delas é de Angélica Varaschini, da TV Papo By X Play Romulo, o que você conhece do estilo de jogo do futebol gaúcho E que orientações já foram passadas a você? Seja bem-vindo Boa tarde, eu não conheço muita coisa assim do futebol gaúcho As únicas coisas que me falaram daqui era que o futebol era muito forte Que o estilo de jogo deles era muito pegado E que era para mim ficar atento a todo instante aqui Se por acaso voltasse a jogar de volante de novo E foi isso que me disseram Pergunta de Bruno Muck da Rádio Caxias Você é jovem e pouco atuou profissionalmente no Brasil De que forma a passagem pelo futebol chileno colaborou com a tua carreira? E como você recebe essa oportunidade de atuar no Juventude? Então, chegando em 2020 eu atuei, eu cheguei atuando de volante lá no La Serena Tive poucas oportunidades devido a pandemia que começou quando eu recém tinha chegado lá Em 2021 ganhei uma sequência muito grande que foi de lateral e direito Não fiquei muito surpreso de ter jogado nessa posição Porque já era uma posição que eu vinha jogando e treinado desde sub-17, sub-20 E devido a isso eu tive a oportunidade de vir aqui para o Juventude agora De mostrar o meu trabalho Vim muito focado para cá E essa subida profissional lá do Chile E a vinda minha para cá me ajudou muito psicologicamente E a mudar minha mentalidade mais para profissional Pergunta de William Mota, Esporte Serra Você conversou com o técnico Jair Ventura Sobre a melhor função a desempenhar como volante ou como lateral E qual é a tua preferência? Cheguei sim a conversar com ele Falei que atualmente a minha confiança era mais na lateral direita Pelo fato de eu ter feito mais jogos na lateral direita No ano passado, em 2021 Cheguei a fazer de 26 ou 28 jogos Mas que eu precisaria de pelo menos duas ou três semanas Para me adaptar de novo à posição de volante Que é a posição onde eu gosto de jogar A posição onde eu atuava no sub-20 E foi a posição que eu atuava na minha vida inteira Pergunta de Eduardo Costa Jornal Pioneiro e Rádio Gaúcha Serra Após passagem no futebol chileno Você retorna ao Brasil Como você projeta o teu ano e o teu retorno agora no Juventude? Quando veio a proposta do Juventude A oportunidade de vir para cá Eu fiquei muito animado Fiquei feliz com a notícia Porque era uma coisa que eu tinha Um desejo que eu tinha de voltar para o Brasil De voltar para a minha cultura Eu vim para cá muito focado No trabalho e no projeto que o Juventude tem para mim E pelos treinos que a gente vem fazendo A gente vai conseguir alcançar grandes coisas aqui para frente Pergunta de Alex Faz, Rádio Portal da Bola Romulo, comente um pouco sobre as suas características em campo Para o torcedor do Juventude que ainda não te viu jogar Como volante, você é aquele jogador mais de contenção à frente da área Ou gosta de jogar mais à frente como o segundo homem de marcação? Para falar bem a verdade Eu tenho facilidade de jogar na lateral e de volante Eu gosto de jogar na lateral também Porque eu tenho uma marcação boa Minha marcação, eu acho que, nas minhas principais características Tanto jogando de lateral e jogando de volante E eu tenho uma explosão bastante qualificada E eu acho que isso são as minhas principais características Dentro de campo O que o torcedor do Juventude pode esperar de mim em campo É muita dedicação, força e vontade a todo instante E fora das quatro linhas, o compromisso com a camisa do Juventude com o clube Pergunta de Bruno Muck da Rádio Caxias Além de primeiro volante, você também atuou com frequência na lateral direita no La Serena Você acredita que essa característica polivalente pode te render mais oportunidades na temporada? Eu creio que sim Eu creio que sim Porque eu acho até importante que todos os jogadores deveriam atuar mais de uma posição Eu acho isso importante demais Porque dá ao técnico mais abas Para ele elegir uma melhor equipe, melhores opções E assim, qualificando melhor a equipe da melhor forma Pergunta de William Mota, Esporte Serra Que diferenças você percebeu no futebol chileno? E o que mudou no teu futebol essa passagem por lá? Então, sobre isso Lá no futebol chileno Eu acabei atuando no profissional Aqui no Brasil eu não tive muitas oportunidades de atuar no profissional Porém, lá no Chile Comparando os jogos do Chile e os jogos do Brasil Eu achei os jogos de lá muito mais intensos do que aqui Porém, aqui no Brasil a qualidade é muito superior com a de lá Pergunta de Eduardo Costa, Jornal Pioneiro e Rádio Gaúcha Serra Quais são as tuas primeiras impressões do trabalho do técnico Jair Ventura No dia a dia e nas ideias de jogo? Muito boa Além das ideias que ele passa para a gente Eu vejo que o grupo comprou a ideia dele O grupo está focado, o grupo está unido E a gente está bastante confiante para entrar nesse gauchão e no brasileiro E na Copa do Brasil com o pé direito E começar isso daí com o pé direito E terminar da melhor maneira possível Para finalizar, pergunta de Alex Paz, Rádio Portal da Bola Além do fato de o Juventude hoje estar novamente na Série A Teve algum outro fator que te atraiu e o motivou a jogar no Jacó nesse ano? Na verdade o meu desejo foi de jogar aqui no Brasil de novo E também uma curiosidade de vir aqui para o Sul Para vir aqui ver o estilo de jogo daqui E também muitas pessoas aqui já me falaram Que o futebol daqui eu ia me adequar bem Por causa da minha força, por causa da minha marcação Então foi um desejo, uma curiosidade grande Que eu tinha de vir para cá E por isso que eu estou aqui Disposto a ajudar o Juventude da melhor forma possível E aí